Festas e Eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil. Alugue um carro, escolha seu caminho. O encontro entre a literatura e a arte e a música só poderia resultar num evento incrível, onde a cultura foi a principal convidada. Acompanhe comigo agora o lançamento do livro da talentosa escritora Lutano, que reuniu um público interessado em descobrir como a autora transgride convenções sociais e morais para viver o seu amor proibido. Foi lançado no Espaço Cultural TV Brasil Pantanal o livro da escritora Lutano, chamado Nonsenses, e ilustrações para o amor e para a morte. Nonsenses vem do francês e significa falta de sentido, sem sentido. Eu acredito que a solidão é um tema que é caro ao homem contemporâneo. Mas não é a solidão simplesmente a solidão, mas a falta de sentido, essa questão do absurdo que você vê muitas vezes em Camus, em Sartre, em outros escritores existencialistas. E ao mesmo tempo que você questiona isso, você propõe a invenção de novos sentidos. Então, assim, não sei se veio dessa constatação, né? Poxa, o que é isso? É próprio do homem contemporâneo. O homem do iluminismo, a máxima que definia é o penso, logo existo. Então, era uma identidade fechada, acabada, delimitada ali. E hoje, na contemporaneidade, não. O que a gente tem, na verdade, são identidades que se articulam em espaços diferentes. Então, a gente poderia definir o homem pós-moderno como cogito, questiono, logo sou. Então, é daí que vem o título. O público pôde curtir as músicas do Zé Geral enquanto folheavam um texto profundamente tocante. A gente trabalhou com estranhamento, que é você colocar elementos de poeticidade e causar esse estranhamento, que seria a pessoa pensar, refletir, basicamente, diálogo, conflito e interação. Porque a recepção diz que quando a pessoa lê, já é uma terceira coisa, é uma outra obra, porque ela vai interpretar aquilo com a visão de mundo dela. E aí, eu acredito que cada pessoa vai fazer a sua leitura. Também vai descobrir outras leituras dentro do livro, porque ele dialoga com outros escritores. As ilustrações não explicam o texto, e sim, se torna um segundo caminho de leitura possível. O texto é bem poético, é bem intimista. É um texto muito gostoso de ler. E como eu fiz as ilustrações a partir do texto, eu fiz, assim, mostrando esse lado poético, esse lado meditativo, esse lado intimista, né, do texto. Quero agradecer você, internauta, pela visita aqui no www.eventotv.net e convidar para você baixar no seu dispositivo móvel o nosso app, é muito fácil. E aí você vai poder assistir o nosso programa onde e quando você quiser. Um abraço e obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Todo mundo vê.